de vocês, tá? Ok, então vamos lá. Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do tamanho do seu bolso, do seu tipo de corpo e tudo mais, do seu estilo pessoal. E vamos que vamos. Ó, tem algumas, eu digo assim, receitinhas de bolo, digamos assim, que funcionam muito bem para looks de viagem, na minha opinião, que são looks assim, assim, que vão te deixar confortável, em primeiro lugar, que eu acho que look de viagem tem que ser conforto, com certeza, são práticos, são funcionais, né? Então tem alguns que funcionam muito bem. O primeiro deles, gente, é o conjunto de moletom. Olha só, aí o que a gente vai considerar na hora de escolher o conjunto de moletom? Vai ser de manga longa? Vai ser de manga curta? Aí eu te aconselho que você pense no clima do lugar, do seu destino. É a primeira coisa que eu penso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui para o Brasil agora, tem 15 dias, né? Que eu estive no Brasil. E eu saí daqui de Portugal, onde eu moro, estava super frio. E no Brasil eu sabia que estaria super quente. Então, o que que eu fiz? Escolhe o conjunto de moletom, no caso, de manga curta. Só que você vai, claro, jogar alguma coisa por cima, porque aqui vai estar quente. Só que lá vai estar... Aqui vai estar frio e lá vai estar quente. Então, o conjunto de moletom, eu acho que você deve pensar dessa forma. Por quê? Se você chegar no seu destino, onde vai estar quente, com a manga comprida do conjunto de moletom, não vai ser legal. Então, a gente tem que pensar sempre no destino. Certo? E aí a gente pode trabalhar com... Composições, né? Então, coloca por baixo uma t-shirt, por exemplo, de manga curta. E aí por cima coloca, tipo assim, ó, em lãzinha, manga longa. E por cima mais uma terceira peça. A gente vai formando camadas, nesse caso, tá? Mas, de uma forma geral, gente, o conjunto de moletom funciona muito bem. E de malha, de preferência, né? Numa malha gostosa. Por quê? A calça em malha, ela não vai te prender os movimentos, né? Você vai estar confortável ali sentada, seja no avião, seja no ônibus, seja de carro. É muito gostoso e é muito prático. Outra coisa, depois vão colocando as perguntas aqui e a gente vai interagindo também. Outra coisa, não sei vocês. Queria até saber o que vocês pensam sobre isso. Mas eu, particularmente, eu não consigo, gente, viajar sem estar com o sapato fechado. Não sei, eu fico com a impressão que se eu for viajar de rasteira, de sandália e tal, eu vou ficar com o pé desprotegido ali no aeroporto ou na rodoviária. E aí são lugares que não são muito limpos, né? Na maioria das vezes. Então, eu tenho essa impressão. Vocês têm também? Por isso eu gosto sempre de viajar com o sapato fechado. Pode ser bota, pode ser tênis, mesmo uma sapatilha, tá? O dia que estiver muito quente, de repente você não quer tampar o pé todo, né? Mas eu, particularmente, sugiro a vocês que viajem sempre de sapato fechado. A não ser, por exemplo, carro, né? Às vezes você está no carro, vai viajar com o seu carro, com a sua família. Aí você tem um pouco mais de liberdade, né? Você vai estar ali bem confortável. Então, você pode, de repente, viajar com um chinelo de dedo, uma rasteira. Mas, enfim. Quando for pra pegar aeroporto ou rodoviária, eu acho melhor não. Né? Outra coisa. Vamos ver aqui mais looks. O que eu sugiro também? Peças mais escuras. Principalmente calça, né? Por que isso, gente? Toda vez que eu vou viajar, vocês já viram, né? Os perrengues que estão aí, principalmente nos aeroportos. As vezes perde o voo, as vezes o voo é cancelado, você tem que ficar esperando no aeroporto. Sempre tem um beozinho assim de vez em quando, né? E aí, pensando nisso, que pode ser que eu precise ficar no aeroporto mais tempo, sentada ali naquelas poltronas ou mesmo nas cadeiras. A gente tem que pensar na praticidade. Se você escolhe uma calça branca, se você escolhe uma calça bege, o risco de sujar e aparecer a sujeira é muito maior, não é? Então, eu sempre escolho ou jeans, que a gente vai falar do jeans já já, ou calças mais escuras. Vocês também compartilham dessa opinião? Me falem aqui. Vocês não pensam nisso. Pode viajar de calça mais clara. É só uma opinião, tá? Assim, que é mais prático, né? Vamos lá. Então, os conjuntos de moletom. Outra coisa que eu acho que funciona muito bem, gente, aqui tá mostrando uma legging, né? Com tênis e um agasalho, né? Um casaco parece de moletom também. Eu gosto muito de legging. Nesse caso, pra viagens, né? Porque legging é super confortável. E aí, o que eu sugiro? A legging, a gente sabe que é uma peça que marca muito, né? Marca muito bumbum, etc. E aí, pra você se sentir mais confortável, se você fica desconfortável com o legging, o que que é interessante? Você usar com partes de cima mais alongadas. Né? Então, assim, se tiver no verão, se tiver num lugar quente, indo pra lugar quente, pode ser até uma camiseta mais alongada, que inclusive tá muito em alta hoje. Hoje em dia, né? Mas se for pra lugar mais friozinho, você pode levar assim, ó. Tá vendo? Um colete mais alongado. Pode ser um colete não tão quente assim, pode ser um colete de repente em alfaiataria, que também funciona bem pra viagem. E aí você coloca uma blusa sem manga por baixo, né? Ou então pra looks mais quentinhos assim. A legging é muito, muito, muito boa pra viagem, gente. Pode, inclusive, ser até assim, uma blusa mais alongada em malha, mais fininha, mais fresquinha. E de repente jogar uma jaqueta jeans por cima, né? Chile e bulhões, tudo bem. Tudo bem. Olha, agora eu tô com uma técnica nova aqui pra mostrar pra vocês as fotos, né, gente? O Instagram não deixa mais compartilhar fotos durante as lives. Então eu coloquei, tem um iPad ali atrás, ó, e eu fico invertendo a câmera. Espero que vocês consigam ver bem. Olha lá, mais um esquema de legging, né? Legging escura, sapato fechado, blusa quentinha e uma mochila que você pode levar na cabine junto com você, né? Ao invés da mala de mão. Tem muita gente que opta, né? Ao invés de carregar, levar a mala de mão tradicional, leva a bolsa maior ou mesmo uma mochila, né? Tanto faz. Isso depende muito do seu estilo pessoal. E não, não é o Davi, não. Vocês tão achando que é o Davi na foto comigo, né? Não. Isso depende muito do seu estilo pessoal, tá? Olha lá, a Ariadne tá falando aqui, Marina, eu vou viajar sábado e vai estar 4 graus pro seu destino. Então você tem que trabalhar com essa questão das camadas, né? Se de onde você estiver saindo estiver quente, você vai de camiseta e leva nessa bolsa ou mesmo na mala de mão, você vai levar uma camisola. A camisola aqui em Portugal, gente, são essas malhas em tricô, em lã, sabe? De manga comprida. Então você vai levar isso aqui, né? Na sua bolsa, na sua bagagem de mão e vai levar ainda uma terceira peça por cima. Aí vai ser um casaco mais pesado, no caso, né? Que você tá indo pra 4 graus. Tem que ser um casacão mesmo. Aí você vai levar na sua bagagem de mão. Tá? Vamos ver mais? Olha, outra opção aqui, um pouco mais leve, com legging. Você pode jogar uma regatinha branca por baixo, uma camisa jeans por cima. Agora eu queria fazer uma observação. Vocês já viram esse tênis, gente, da New Balance? Deixa eu contar. Esse tênis, prestem atenção, hein? Esse tênis tá super em alta. Tenho visto esse tênis demais. Vocês também? É um modelo novo da New Balance. Ele foi lançado agora há pouco tempo. Tem várias cores dele. Eu não tenho esse tênis, não. Mas eu vi essa foto agora e me lembrei de falar pra vocês. Que é um tênis, assim, que tá, ó, super em alta. Então, se alguém estiver procurando algum tênis, assim, casual, né? Pra você usar no seu dia a dia. E que é um modelo, assim, mais moderno, mais atual. Esse da New Balance tá super legal. Ele tem o N lateral bem grosso, bem grande. Bem característico. Tem uma plataforma um pouquinho mais alta também. Deve ser super confortável pelo jeito. Eu ainda não experimentei. Mas até mesmo pra viagens, assim, muito bom. Né? Bom, deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Vamos ver mais? Aqui, no caso, ela tá, ó, com uma... Tem uma bolsa maior ali na cadeira, né? E uma bolsa menor. O pessoal me pergunta muito isso também. Ô, Marina, como é que faz? Eu posso levar duas bolsas comigo dentro da cabine? Além da mala, né? Pode, gente. Tem problema nenhum. Eu, às vezes, eu faço isso também. Eu vou com uma bolsa menor, transpassada. Do jeito que vocês sabem que eu gosto de usar. Igual ela tá usando na foto. E aí, eu levo aquela bolsa maior. Que é a minha bolsa. Que vai na cabine comigo ao invés da mala de mão, muitas vezes. Uma bolsa maior, mais neutra também. De preferência, combinando com a bolsa pequena. Eu tenho essa mania. Não precisa ser assim, tá? Mas eu gosto de ir com tudo combinando. Então, por isso eu tenho uma bolsa maior. Já até mostrei aqui pra vocês uma vez. Ai, não tá aqui agora. Senão eu ia mostrar. Eu tenho duas que eu gosto bastante. Uma é da Longchamp. Que é uma marca... Ela é francesa, mas ela vende no Brasil também. Ela é uma bolsa que é de... Como é que chama aquilo, gente? Esqueci. Esqueci o tecido. Vamos ver se vocês vão lembrar aí. É um tecido tecnológico. Esqueci. Mesmo. E tem uma outra minha que é da Máximo Dutti. Que é todinha de couro, caramelo. Que é grandona assim também. Estilo shopper bag. Cabe tudo, tá? Pilage da Longchamp. Sim, mas eu esqueci o tecido dela. Nossa, a gente tá na ponta da língua. Nylon. Ai, Júlia, obrigada. É de nylon. É isso mesmo. Tá? Então, vocês podem levar, sim, duas bolsas. Sem problema algum. Agora, vamos falar da calça jeans. O pessoal tem uma certa resistência, né? Será que dá pra viajar de calça jeans? É legal ir ou não ir de calça jeans? Problema nenhum ir de calça jeans viajar. Seja em avião, seja ônibus. Tanto faz. Você tem que levar em consideração, gente, o seu conforto, acima de tudo. Então, o que eu aconselho? Ou que você escolha uma calça jeans, tipo skinny, com bastante elastano, que é daquelas molinhas mesmo, que te deixam com movimento, né? Pra você ficar confortável. Ou que você escolha uma calça, pode não ter tanto elastano assim, mas uma calça um pouquinho mais ampla, estilo uma calça moms ou uma calça wide, wide leg, entende? Que seja mais ampla, um pouquinho mais solta pra não prender tanto seus movimentos e não te incomodar na hora de ficar sentada ali tanto tempo, né? Mas pode muito bem ser calça jeans. E aí, ó, ela tá com uma parte de cima, né? Uma blusa de manga longa, assim, de malha, gente, super básica. Tênis, uma bolsa transpassada, ainda tá levando uma bolsa maior e a mala, né? Tem gente que realmente, a Cláudia tá falando aqui, tem gente que realmente acha desconfortável, né? Viajar de calça jeans. Aí vai de cada uma, tá, gente? Vai de cada uma. Uma outra coisa que eu ia falar com vocês. Nessas viagens, é interessante que você, seguindo o mesmo conselho de montagem de mala de viagem, opte por peças que sejam mais neutras e que combinem entre si. Isso vale também pro look da viagem, na minha opinião. Por quê? O que eu fiz dessa vez que eu fui pro Brasil? Eu tava exatamente assim, tava com uma calça jeans mais escura, estilo moms, mais soltinha. Aí, nos pés eu coloquei um tênis, que era um tênis beijinho bem clarinho. Coloquei uma t-shirt preta por baixo. Essa camisola que eu estou aqui, esse tricôzinho de manga longa, coloquei. E coloquei uma jaqueta de couro preta por cima. E levei na minha bolsa ainda uma pachimina preta. Então, tava com tudo preto, na parte de cima, né? Eu acho mais fácil, porque aí, o que eu fiz? A pachimina eu usei só durante o voo, porque tava frio. Tirei a jaqueta de couro a hora que eu cheguei no destino, que tava quente. Tirei essa tricôzinha e fiquei só de camiseta preta. E tava ok com a calça jeans, tava combinando com tudo. Então, assim, a gente opta mesmo por praticidade, quando a gente escolhe essas peças mais neutras, que combinam com tudo, né? Que a gente tá levando. E aí, depois, esse look de viagem, você pode aproveitar no seu destino também. Ele vai interagir com as coisas que estão na sua mala. Isso é interessante, né? Vamos ver mais. Aqui também é de calça jeans, ó. Só que aí mudou um pouco as coisas. Essa calça jeans aí, gente, não me parece ter elastano e me parece que tá incomodando. Tá muito justa. Assim, eu não usaria, não. Coloquei assim pra vocês verem, tá? Mas, assim, esse tipo de cardigan em lã é uma peça que funciona também muito bem. Um estilo de terceira peça que funciona porque ela é fácil de você enrolar e colocar dentro da bolsa grande, de repente, se você ficar com calor. Vamos pensar também nessas praticidades. Né? A Cineartes tá perguntando aqui, só pode viajar de calça? Então, é uma boa pergunta. Eu falei no começo da live. É assim. Eu, particularmente, gosto de viajar só de calça. Mesmo que eu viaje de avião ou de ônibus ou de carro ou de trem, sei lá. Eu gosto por conta, gente. Eu acho que eu fico mais protegida. Vocês entendem isso? Quando você tá de vestido, quando você tá de short, a não ser que esteja, assim, absurdamente quente no lugar da sua partida, eu me sinto mais protegida e mais confortável de calça. Sabe por quê? Você vai sentar num assento do avião, num assento do ônibus, que não é limpo. Né? Assim, teoricamente, eles limpam. Ok. Mas será que é realmente tão limpo assim? E aí você vai ficar com a sua pele, da sua perna em contato com aquela superfície que, na minha opinião, não é tão limpa. Então, eu penso nisso. Né? O pessoal tá falando aqui. Eu também acho prático. Maria de las nieves. É, a Francisca tá falando. Acho que a gente se sente mais à vontade. Sim, mais à vontade. Essa é a palavra também. É isso mesmo. Ó, mais um look que eu gosto bastante. Conjunto por baixo, conjunto preto, né? E o casaco, se você for descer, seu destino for um lugar mais frio, né? Tem uma coisa, gente, que funciona muito bem, que é essa base preta. Eu gosto de chamar assim. Quando você tá com uma parte de baixo, a primeira parte que tá em contato com o seu corpo, né? Seja uma calça, uma t-shirt ou mesmo uma manga longa, preta, isso é muito prático pra viagem. Tanto pro frio ou pro calor, gente. O preto é sempre um neutro, né? Muito bom e muito fácil de combinar. Pensa na quantidade de partes de terceiras peças que você pode jogar por cima dessa roupa que ela tá por baixo. Pode ser um casaco mais claro, pode ser mais escuro, pode ser estampado, se você quiser. Pode ser jeans, é uma variação enorme, né? Você pode jogar pachiminas coloridas, de todas as cores, por cima desse look todo preto. O tênis é preto também, ótimo. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa estratégia. Sempre, mesmo que talvez eu nem vá viajar com essa roupa base preta, eu levo pra uma viagem. Qualquer viagem. Frio, calor, eu levo sempre uma camiseta preta, sempre uma blusa de manga longa preta e uma calça preta. Certo? Vejamos mais. Olha que tênis que parece que tá tão gostoso no pé, não é? Super confortável. Ah lá, mais uma base preta por baixo, pra deixar isso bem na cabeça de vocês. A base preta que funciona, que não tem erro. Ah lá, ela tá, nesse caso, ela tá com duas bolsas, ó. Uma bolsa maior e uma bolsa menor, transpassada, só mesmo pra guardar o mais urgente. Ali, o telefone, o passaporte, um cartão de embarque, né? Um gloss labial pra hidratar os lábios. Enfim. Tem uma pergunta muito boa aqui da Fátima. Ela tá falando assim, e pra quem não usa calça? Boa pergunta. Aí, nesse caso, eu optaria por saia ou vestido longo. Neutro, basiquinho. Sabe? Cores escuras de preferência. Então, imagina assim, um vestido preto, de malha, bem básico, longo. E tênis. E aí, você pode jogar por cima, uma jaqueta jeans, se tiver frio, uma jaqueta de couro, ou mesmo um casaco, assim, do jeito que eu mostrei agora. Tá? Eu iria nessa opção. Eu não escolheria, assim, saia justa, de forma alguma, vestido também justo, não, só se for de malha. Tá? Mas, assim, uma coisa... Saia midi soltinha. A Lena tá falando aqui, sim, saia midi soltinha. Pode ser. Pode ser também. Malha é o melhor negócio, nesse caso, eu acho. Ó. Que look mais simples, básico, elegante e funcional pra looks de viagem. Ela tá com uma calça escura, preta, né? Um casaco mais alongado, preto também, básico. T-shirt branca e tênis branco. E tá... E pronto, não precisa mais que isso, gente. Né? Quanto menos detalhes tiver na sua roupa, menos coisa pra te incomodar. Né? O pessoal fala muito pra mim, assim, da questão da jaqueta jeans e da jaqueta de couro. Porque eles... Muita gente não acha confortável. Que ela prende os movimentos, né? Que é uma peça mais... Agora, depende. Então, por exemplo, assim, tem jaquetas jeans que tem bastante elastano. Elas são confortáveis. Elas são gostosas pra viagem. Agora, por exemplo, se você tá com uma jaqueta jeans super ajustada ao seu corpo, daquelas que não tem nenhum elastano, aí eu não te aconselho a usar na viagem. Porque realmente prende o movimento. É ruim. Às vezes vai passar muitas horas, né? Num voo ou mesmo no ônibus. Aí você quer mexer e o negócio fica prendendo. É ruim. É ruim. Né? A mesma coisa a jaqueta de couro. Não precisa ser uma jaqueta tão justa. Tem jaquetas que tem a modelagem mais ampla. E aí vão servir muito bem pra ocasião. Né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui eu gostei também, gente. Achei mais descolada, assim, mas bem moderna. Me parece que é uma calça. Não sei se eu tô com a impressão certa, mas não parece um cirrê, gente? Tá parecendo, né? Ah lá, ela tá com jaqueta de couro que eu acabei de falar pra vocês. E camiseta por baixo, mais divertida, né? E o tênis e uma pachimina legal aí pra você jogar. Gostei. Bom dia, bom dia quem tá chegando aqui. Bom, é... Paula Camposa tá perguntando aqui do blazer. Hum! O blazer é uma ótima terceira peça pra viagem também. Mas aí você vai prestar atenção nessa questão que eu falei agora, do conforto. Se for um blazer, por exemplo, esse blazer aqui eu não usaria em viagem. Esse que eu tô usando. Porque ele é mais slim, tá vendo? Ele não é um max blazer, é um blazer mais justinho no corpo. E ele é um tecido, é um veludo cotelê. Tão vendo, ó? E ele é grosso, sabe? Ele esquenta bastante, mas ele não é uma peça tão confortável pra viagem. Ele é bem justinho, ó. Né? Então, de repente, vai me incomodar. Eu gosto de coisas mais confortáveis pra viagem. Olha que ótima pergunta. Vocês pensam em tudo, gente. Gente, a calça flare, a Luciane tá falando aqui. Calça flare é aquela calça que, ela é bem comprida, né? E ela vai justinho até o joelho e quando chega no joelho ela abre, assim, a barra. Como se fosse uma releitura da calça boca de sino. Que se usou muito nos anos 70, né? Então, as calças flare atuais, elas são com a barra um pouquinho mais fechada. Mas ainda assim é uma barra mais aberta. E o pessoal tá falando aqui a questão de ir ao banheiro, né? Quando você vai ao banheiro, às vezes o chão do banheiro tá sujo, tá molhado. E essas calças que são muito compridonas, quando você vai ao banheiro, pode ser que elas arrastem no chão. Então, tem que pensar nisso também. O pessoal fala, o pessoal pensa em tudo. E é verdade. A calça pantalona, né? Ou uma calça flare, pode ser que arraste, sim, a barra no chão. Então, de repente, as calças mais curtas cairão melhores. Ótima consideração aqui que vocês fizeram. Deixa eu ver aqui mais. Vamos ver mais exemplos. Esse aqui eu adorei. Olha que bonito. Básico é o conjunto de malha. Conjunto de malha preto. É confortável, é gostoso de usar, é prático, é funcional, não amassa. Se sujar, não aparece tanto. Pronto. E é uma base que ela leva pra viagem, joga qualquer tipo de casaco por cima. Qualquer terceira peça que ela quiser, de qualquer cor, né? É, moletom pode, a Priscila tá perguntando aqui. Com certeza. Com certeza. Com certeza, moletom é uma das melhores escolhas. Tanto calça de moletom mais ampla até do que essa aqui que eu mostrei também pode ser, viu, gente? E blusa de moletom mesmo, se você tem... Se que não seja conjunto, né? Você também pode usar. Com certeza. Olha, a questão da saia, né? Ou do vestido. Esse foi um look que eu achei tão bonito. E ela tá com vestido, ó. Parece um vestido preto. Até mais ajustado ao corpo por baixo. Né? Parece uma malha. Pode ser... Isso pode ser um look de viagem? Pode. Pra quem não usa calça, é uma boa opção. Vestido de malha, né? Confortável, com tênis. Jogou só um casacão por cima. Pode ser sim. O pessoal tá perguntando da legging aqui, ó. Eu já falei da legging no começo. Vou repetir aqui, Adriana. Pra você, ó. Deixa eu colocar aqui uma... Uma foto com legging. Olha só. Legging é excelente pra viagem, gente. É uma das peças mais confortáveis que tem. Só que eu gosto de usar legging tampando o bumbum. Que eu acho que marca muito. Então, eu opto por peças partes de cima que sejam mais alongadas. Se tiver calor, usa uma camiseta mais alongada. Uma blusa mais longa. Sem problema, tá? Agora, se tiver frio, você pode usar esses coletes. Gente, não tô mostrando pra vocês. Desculpa. É... Pode usar o casaco mais alongado. Um moletom mais amplo. Que também fica bom. Então, a legging, ok. Ótima peça pra escolha, pra viagem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho outras fotos pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Olha. Essa aqui é uma jaqueta de couro, ó. Com calça estilo jogger. Que é uma calça de malha, só que ela tem a barra subida. Né? E aí, camiseta preta por baixo, tênis branco. Look basiquinho. Que funciona muito bem. Não precisa mais que isso, não. Ótimo. Gente, eu fico impressionada. Impressionada como é que tem... Falta de senso nesse mundo. Vou falar numa boa com vocês, tá, gente? Não sei quem é. Não fiquei olhando também. Mas, assim, é uma coisa que não passa despercebido. Essa última viagem que eu fiz pro Brasil, tava há algum tempo ali esperando o voo no aeroporto. E eu vejo que, gente, tem gente que vai de salto. Sapato de salto. Plataforma. Pegar voo. É impressionante. Como é que dá conta, né? Porque, assim, eu não penso até nem tanto na viagem em si. Eu penso naquela questão de deslocamento, né? Porque o aeroporto, rodoviária, são lugares que normalmente a gente anda muito pra chegar no embarque, né? Etc. E como é que consegue? Colhando, falo, meu Deus do céu. É muito desconforto. Não é verdade? Sempre viajo de sapatilha. A Natália de Carvalho tá falando aqui, ó. Sapatilha é uma boa também. Porque, assim, ela fecha o pé, deixa o seu pé confortável, né? E protegido. E não é pesado. Então, se você, de repente, estiver indo pra um destino que seja mais quente, é uma boa opção. Né? Maria Lúcia tá falando aqui. Já fiz isso, sim. Pode ser, ó lá, o pessoal falando. Pode ser. Eu penso que seja a primeira vez da pessoa. Joana tá falando aqui. Pode ser também. Pode ser também. A gente tem que... Não tô julgando, né? Mas, assim, pode acontecer. Às vezes a pessoa não sabe como é o esquema de uma viagem. Primeira vez que tá viajando de avião, né? Ou mesmo de ônibus, não sei. E, às vezes, fica meio sem saber como as coisas são, né? O tanto que vai ter que andar e tal. Por isso a gente traz sempre as informações aqui. Não é? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Aí, ó, vou repetir isso aqui, mas Aline, oficial, tá perguntando aqui. É elegante viajar de rasteira ou é melhor sapato fechado? Isso também eu já falei e vou repetir pra vocês, pra quem não pegou. Não é uma questão de elegância, não, gente. Nesse caso é uma questão realmente de conforto, praticidade e de se sentir protegido. O pé fica mais protegido, né? Eventualmente uma pessoa pode pisar no seu pé, é muito aglomerado de gente. Cai uma bebida no avião, cai no seu pé e tal. Eu não gosto muito. Você vai ao banheiro, o banheiro tá molhado. Então, eu acho sempre mais funcional e prático você viajar com o sapato fechado do que de sapato aberto. Mesmo que esteja quente. Foi essa questão da sapatilha que eu falei aqui. Que é uma boa opção, né? Agora eu quero testemunhos de vocês aqui. Tô vendo que tem muita gente contando aqui de alguma história sobre look de viagem, sobre viagem. Coloque aqui, escreva aqui pra mim que eu quero saber qual foi o perrengue aí, de repente, que você passou. Ó, a Eloísa tá falando aqui, ó. A última vez que viajei estava muito calor. Eu fui pro aeroporto de sandália papete. Achei confortável. Ó, ela achou confortável, tá ok. Eu já vi gente de papete e eu já vi gente colocando meia dentro do avião e com a papete. Sabe? Pra ficar o pé mais quentinho depois e tudo mais. Acho que é uma boa também. Pode ser. Vamos ver aqui mais histórias de vocês. Lisalete tá falando aqui, Marina, eu tinha complexo de altura e fazia isso, de viajar com salto, né? Mas já me livrei. É isso aí, gente. Tem uma máxima aqui que eu sempre coloco pra vocês e nunca vou deixar de repetir, é... A elegância não tá num salto alto, né? Não precise usar isso como uma questão pra você achar que vai tá mais elegante, né? Se tiver de salto, não é por aí, gente. Primeiro, conforto. Eu acho que isso vem com a idade também. Vocês já sentiram isso? Eu sinto isso. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo com algumas coisas. E, em primeiro lugar, acaba vindo... Antes da tendência de moda, né? Antes do que tá se usando, antes de querer estar bem usando aquilo, a gente olha o conforto. Eu tô assim já. Margot tá falando aqui, ó. Agora o que mais se vê em aeroporto são as havaianas. Verdade, eu já vi gente também de havaianas. Eu gosto de havaianas, mas tem um local pra usar. Chinelo de dedo, de certa forma. Gente, eu não consigo me imaginar viajando de chinelo de dedo. Por conta disso, meu pé tá ali desprotegido. Ai, eu acho que não... Não gosto, não. É, deixa eu ver aqui. Bermuda Alda Maria tá perguntando aqui, ó. A bermuda em alfaiataria com blazer fica bem pra viagem, seria? Sim, pode ser também. A única coisa que me incomoda um pouco de viajar sem ser de calça é o que eu falei pra vocês. De ficar com a pele encostando no assento. Seja do avião, do ônibus, né? Das cadeiras de aeroportos. Me incomoda demais. Então, por isso eu tô sempre de calça. Mas a bermuda é mais compridinha, né? De repente você fica mais protegida do que se tiver de short ou mesmo de vestido um pouco mais curto. É uma opção, sim. Muita gente falando aqui que viajava só de salto. Olha só, a Neila tá falando isso. Marina, comecei a voar há 11 anos atrás. Só viajava de salto. Hoje vou só de tênis. Oi, Irene Dantas. Querida aluna. Olha lá, é cada coisa que a gente vê no aeroporto dá até medo. A Júlia tá falando aqui. É verdade, gente. E assim, eu gosto muito, já falei isso pra vocês, né? Que pra mim é um prato cheio. Eu sou uma pessoa muito observadora. Então, seja numa viagem, né? No esquema da viagem em si, naqueles trâmites ali de aeroporto, rodoviária, etc. Como no destino, quando eu viajo. É sempre um mar de pesquisa pra mim infinito. Porque eu observo tudo. Eu vejo o jeito como as pessoas se vestem. E assim, com um olhar analítico, tá, gente? Não é um olhar de julgamento crítico, não. É um olhar de análise, realmente, por conta do meu trabalho. Então, eu gosto de prestar atenção, né? O que as pessoas estão usando nos seus looks de viagem? O que as pessoas estão usando em viagens onde o clima tá muito quente? Ou quando tá muito frio? Eu olho tudo. Gosto. É fonte de pesquisa, realmente, pra mim. E isso é legal, eu falo pra vocês, porque eu acho interessante que vocês façam o mesmo pra irem, de certa forma, refinando o olhar de vocês. O que que você olha, o que que você observa, que você não acha legal? Que não daria pra você aplicar pra você? Pense, isso é legal pra gente ir refinando, gente. Ó, a Isley Andrade tá falando aqui, ó. Depende do contexto. Se for uma viagem de negócios, às vezes não tem jeito. Coloca um sapato fechado com um saltinho. Ah, boa! É verdade. Viagens de negócios, né? Às vezes você, quando você chega no destino, você já tem aquela reunião, você já vai direto. Às vezes não dá pra trocar de roupa. Isso pode acontecer também. Então, muitas vezes você já vai viajar com aquela roupa corporativa lá, que você precisa se apresentar, né? De acordo com o dress code do seu trabalho. Isso acontece mesmo. Eu coloco meia lá dentro do avião. A Neila tá falando aqui, aí eu também faço isso. Inclusive, dessa última vez que eu fui, eles deram... Tinha até uma meia, né? Eles deram uma necessaire com alguns itens. E tinha uma meia bem quentinha pra usar. Eu também faço isso, gente. Só que aí não dá. Quando você for ao banheiro, tem que colocar o sapato, né? Não dá pra ir com a meia, porque... Às vezes o chão tá molhado, é sujo, não dá. Olha, Julie, tá falando assim... A última vez que eu viajei, eu passei mal. Tinha uma mulher extremamente perfumada, Marina. Foi horrível. É outra questão, né, gente? Que a gente tem que pensar. A questão do perfume excessivo, que pode incomodar outras pessoas. A gente tá muito próximo, assentado ali, muito próximo de outra pessoa. E isso precisa ser... Realmente precisa ser olhado. Deixa eu ver mais testemunhos aqui, ó. Carmen. Carmeninho... Não sei direito o nome dela. Não gosto de calça raspando o chão. Acho ruim no banheiro, fica difícil. É, verdade. Isso a gente já falou. Realmente. Não é prático. Vai ficar arrastando no banheiro, vai sujar. Verdade. Shirley Reis. Eu trabalho em companhia aérea. Eu olho as pessoas da cabeça aos pés. Ainda mais agora sendo sua aluna. Olha só. A gente olha mesmo, né, gente? E assim, quem gosta de moda, quem tá aprendendo, né? Ela falou que é minha aluna. É, fica mais atenta a esses detalhes, né? Mais do que normalmente. E acho que tudo isso é válido pra gente ir formulando os nossos próprios conceitos, né? Com relação ao estilo pessoal, com relação à elegância, com relação à maneira como você quer se apresentar ao mundo, né? Isso é muito bom. Minha gente... Deixa eu contar pra vocês. Agora, eu vou ver vocês de novo na semana que vem, na terça e na quarta, tá? Porque normalmente eu faço live terça e quinta. Só que semana que vem eu vou viajar na quinta-feira. Então, não consigo fazer a live na quinta, vou fazer na quarta. Terça e quarta, às onze horas, horário de Brasília. E aí, a gente vai falar sobre outras coisas. Deixa eu ver aqui o que é que eu já falo pra vocês. Semana que vem teremos... Ah, legal, ó. Na terça, montagem de mala prática do verão, né? Dando continuidade a essa questão aí de férias. O pessoal tá viajando, vai viajar. E na quarta, MG responde looks de Natal. Então, eu vou trazer várias inspirações aqui pra vocês de looks de Natal. Tem maiores tendências pra essas festas desse ano. E fico esperando vocês, então. Terça e quarta da semana que vem. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Obrigada. Adorei o nosso papo de hoje. A gente se vê nos stories, tá? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.